Nintendoban, e hoje um vídeo rápido para falar que saiu uma atualização 11.0.0 da Nintendo, saiu ontem, era prevista para o dia 7, então não atualizem os consoles. Quem tem o SXOS, na verdade não existe desbloqueio compatível. O Cyrus do Atmosphere já falou aí que está um pouquinho difícil, que ele acha que em uns dois dias ele quebra e sai uma versão do Atmosphere. Então quem tem o Atmosphere vai ter que esperar um pouquinho. Quem tem o SXOS, se usar a imunande, for desbloqueio por DIG, por computador, por software ou para videogames antigos, até pode atualizar no original e a imunande vai funcionar normal na 10.0. Não pode atualizar a imunande. E a SXOS é imunande, pelo amor de Deus. E quem tem o chip, a Nintendo, o foco dela é pegar o chip. Então quem tem o chip não consegue mais jogar nem na imunande. Então se você tem o chip atualizado no original para 11.0.0, vai parar de funcionar a imunande por enquanto, e você vai conseguir ligar somente no original indo em Options. Na hora que você liga o videogame com o chip, você segura o mais volume, apareceu os três quadrados, vai no quadrado da direita Options, SX Core Genuine Boot. Daí no original ele liga, mas no desbloqueio já era, pelo menos por enquanto. Então a gente já sabe que o SXOS vai ter que esperar o Atmosphere quebrar o código, para daí eles fazerem. A última vez da 10.0.0 que o Atmosphere quebrou o código, em um dia, 12 horas depois, o SXOS lançou o boot novo. Agora como o chip não está sendo mais fabricado, vamos ver se eles vão demorar, e eu acho que vão demorar um pouquinho mais. Como minhas fontes já tinham falado, que não vai ser o site do ar, não vai parar de ter suporte, o site vocês viram que está aí, que é muito bom, né? Eu imaginei que se fosse desandar, já não estaria mais no ar, na metade de novembro, nós já estamos em dezembro. Eu acho que eles vão demorar um pouquinho mais que o normal, porque eles estão com o pessoal reduzido, com certeza. Então vamos ver, a Tins Recruiter tem 18 anos, eu imagino que eles não querem queimar a cara, e que eles vão querer vender alguma coisa mais para frente. Então agora nós estamos na esperança do Atmosphere, sair um compatível, sair o compatível do Atmosphere, daí sim a Tins Recruiter começa a pegar o código deles e copiar para transformar no deles. Tem gente que me xinga, fala, ah, mas fala mal deles. Não é falar mal, é verdade. O SXOS é um grupo foda, eles ficaram milionários aí só com o SXOS da vida, com todos os produtos, só que é aquela coisa, né? Eles pegam e realmente fazem a cópia do Atmosphere lá e conseguem daí rodar um produto que a gente acha maravilhoso. Eu tenho o SXOS em todos os meus consoles. Dois com SX Core e um deles com o por software, né? Que seria o SX Pro, o SXOS, né? Que na verdade é tudo a mesma coisa. Beleza, então, senhores, quem tem o desbloqueio, não atualize. Se você está querendo desbloquear o console, não importa se é o Lite, se é o videogame por software, se é um videogame marico, se é um V1 que não desbloqueia por software, se você vai querer fazer qualquer desbloqueio, seja por software, SX Core ou SX Lite, não atualize o console. Se aparecer a frase existe uma atualização disponível, não clique ali, não jogue mais porque você vai acabar atualizando sem querer. Beleza? Então, quem está aí que tem uma peça reservada, eu não tenho mais peças à venda, do Lite eu tenho ainda, mas do Core não, mas eu tenho bastante peça reservada que as pessoas ainda não me postaram os consoles, não atualizem, tá? E se você atualizou, agora vai ter que esperar, tá? E quem tem o chip SX Core, SX Lite, não atualize no original porque, infelizmente, a Nintendo pegou pesado e vai parar de funcionar a Immunand. Não era para parar porque a Immunand já é separada, mas eles fizeram alguma coisa que não deixa ligar. Então, agora a gente está só esperando o SX OS lançar um boot novo. Eu espero que assim que saia a última série, eu trago aqui para o canal dizendo que saiu, eu espero que em uma semana, duas no máximo, já saia um boot novo, tá? Segundo a promessa deles de suporte, é isso aí que a gente está esperando. Tomara que seja mais rápido. Então, acompanhe aqui o canal que eu vou trazer tudo para vocês, mas a princípio é isso. 11.00 por enquanto, sem desbloqueio compatível, de nenhum jeito. Quem tem um Immunand que não for um chip SX Core, SX Lite, pode atualizar no original e Immunand estando na 10.00 ou menos vai continuar funcionando normal e quem tem um chip não atualize, senão vai conseguir jogar só no original. No desbloqueio vai parar de funcionar até que saia um boot novo. E a gente está aí sempre na esperança que o suporte realmente continue, né? Segundo a promessa deles. Beleza, senhores? Um vídeo rápido, tá? Desculpa a correria, só para não deixar vocês na mão. Então, corta a internet. Eu não passei por nada disso, o meu não está atualizado, mas vocês sabem, né? Eu não conecto meus consoles na internet. Embora tenha o dual boot e tal, eu não conecto, eu nunca me incomodo. O meu está aqui na 10.20 e sem internet vai ficar para o resto da vida, né? Se eu fosse querer jogar online, que eu acho muito ridículo online da Nintendo, jogaria um Animal Crossing, um Pokémon, um Mario Kart, eu compraria um console só para isso e o desbloqueio sagrado ficaria separadinho. Beleza? Então, um abração a todos e quando tiver mais novidade, eu vou trazendo mais vídeos, tá? Tamo junto. Tchau, 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 tchau.